Olha só quem a gente vai fazer nascer hoje, ele mesmo, o nosso dragão Grawky, que a gente inclusive colocou pra nascer no último episódio. Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que seria um Grawky, um batatão bebê. Eu nunca cheguei a ver, eu vi só uma vez, esse aqui ó, filhote de Grawky. Mano, ele é muito bonitinho, cara! E como todo mundo sabe, nesse canal lindo, a gente sempre coloca nos dragões o nome dos inscritos que mais comentam. E hoje, a gente vai colocar o nome de uma menina, Julia Nakazawa. Eu achei esse nome incrível, mano, eu falei até em live, esse nome eu achei muito bonito, é um nome muito diferente pra mim. Eu acho que eu pronunciei certo, eu acho que é Julia, acho que é assim que se fala, Julia Nakazawa, é um nome muito bonito. Mas pronto, agora temos o nosso bebê Grawky, menina, né? É uma bebê Grawky realmente, olha que bonitinho que é, cara. Eu tô vendo que esse dragão, ele vai ser muito difícil de evoluir, porque não tem mais nenhuma expansão que ajuda das XP, só tem agora missões normais, que dão pouquíssimos XP's. E vamos colocar ele direto aqui no estábulo de rocha. É, agora a gente não tem mais espaço no estábulo. Salve, galera! Beleza! Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de School of Dragons. E pra você que viu o início desse vídeo, agora temos um dragão Grawky. E o melhor de tudo é que agora a gente vai ter dois tipos de Grawky. A gente conseguiu o Grão Selo como expansão e agora a gente acabou de conseguir o dragão Grawky. Só que o único problema é que vai ser demorado pra gente estar evoluindo esse dragão, viu? Ou se vai demorar. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar usando o meu dragão mini-alpha mesmo, o time era dragon. Que aí depois até do conseguir gem, eu evoluo eles com coisa mesmo, porque é muito difícil evoluir com missões, cara. Mas bom, resumindo tudo pra vocês, School of Dragons literalmente acabou as expansões. E agora eu tô indo em busca de terminar todas as missões básicas do jogo. As missões grátis. Que não tem o modo história, porém são missões aleatórias, que também eram XP, inclusive. E agora eu tenho três opções, Pernet de Peixe, a Felga ou o Baldão ali atrás. Não é o que eu vou fazer do Pernet de Peixe, porque parece ser bem legal as missões dele. Ele tem três missões. Oh não, doença em Berk. Péssimas notícias. Eu estava na minha lendo livro para Batatão quando o Melequento apareceu para me provocar e me incomodar. Nada de diferente. Eu já me acostumei com esse comportamento tolo do Melequento, mas ele espirrou em mim duas vezes. Sei que ele e seu pai estão... E não tem continuação o texto, é só isso. Mas parece que tem algo a ver com uma doença em Berk. Alguma doença que talvez o Melequento tenha passado para outros dragões. Eu acho que é isso, na real. E como sempre, agora a gente vai ter que falar com a Hether, porque ela é a dona do laboratório. Ela que sempre cria as curas, as poções, tudo que resolve os problemas dos dragões, no caso. Ah, na verdade ele está com medo de ficar doente, não tem nenhuma doença ainda. Saquei. Parece que a Hether, ela falou sim para o Melequento. O Melequento não, o Melequento não, o Melequento de Peixe, que ele está com medo de ficar doente. Porém, o nosso corpo, ele possui uma parte que tem um sistema imunológico, que protege a gente de vírus, de doenças e coisas assim, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que uma cura seria bom, né? Eu só não sei da onde que ele tirou esse negócio de ficar doente. Só por causa de um espinho? Se bem que, realmente fica, mas tudo bem. Uma das melhores formas de manter a saúde é tendo uma dieta balanceada e bastante descanso. Aqui, escrevi um plano para o Pernet de Peixe seguir. Se ele comer o que está escrito nesse papel, absorverá as vitaminas necessárias para o Pernet de Peixe. Está cortando muitas frases, não dá para entender muito bem, não. Enfim, o Pernet de Peixe, ele precisa, necessariamente, fazer mais exercícios e se alimentar melhor, porque ele está se alimentando muito mal. Ah, parece que ele adorou a ideia de fazer exercício, só que ele vai no Frenzy de Bola de Fogo. Eu odeio o Frenzy de Bola de Fogo. Já falei que eu odeio o Frenzy de Bola de Fogo? Para quem entendeu, eu odeio o Frenzy de Bola de Fogo. Mano, é muito chato, demora muito, cara. Vamos jogar esse aqui logo, porque é demorado. E se eu demorar para começar, é pior ainda. Tomara que seja, pelo menos, uma missão de Frenzy diferente e não seja igual às outras, que a gente já jogou 70 mil vezes. Vamos começar essa bagaça, então. O meu recorde foi 13.700. E eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar bater esse recorde, querendo ou não. Já estamos aqui mesmo, porque não bateu o recorde. Nossa, e o mapa é diferente do que eu estou vendo, cara. Não é igual. Não bati o meu recorde, mas fiz 9.700. Tá bom, pelo menos, né? Esse aqui não foi tão demorado, eu percebi que o mapa desse Frenzy de Bola de Fogo, ele é meio diferente dos outros que eu joguei. E eu consegui 10 mil pontos certinho. Caramba, em cima da linha. Pronto, tomara que a missão dele tenha terminado, velho. Talvez tenhamos mais sorte dessa vez. Aê, terminamos a missão do Melequen, do Pernet de Peixe, na real. Vamos continuar fazendo as missões dele, porque eu acho que as dele é a mais legalzinha que vai ter por enquanto. Vamos ver mais uma missão dele aqui. Céu alto. Vamos ver a próxima missão do Pernet de Peixe. Ah não, o Batatão sentou acidentalmente no telescópio de Felga e quebrou ele. Agora não saberá como ficará o clima. O clima descreve como está a atmosfera, e a atmosfera é o ar em volta de nós. Batatão Zé doce exatamente no telescópio e quebrou. Oxi, vai ficar infinito nisso? Ah tá, tem que apertar, ok, esquece. Mano, é cada missão louca uma atrás da outra. Essa daqui, o Batatão sentou em cima do telescópio da Felga. Agora não vai conseguir usar o telescópio mais. Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer outro telescópio. Quer ver que vai ser aquelas missões que a gente pega material, junta tudo, leva pra Heter. Acho que vai ser basicamente isso, na real. Cadê a Felga? Deve estar aqui em Berk. A gente vai ter que falar com ela. Nossa, ela tá na doca de Berk. Ah lá, ela tá ali em cima. Vamos saber essa história direito aí. Me explica melhor esse negócio aí, Felga. Valeu pela ajuda. Preciso saber como ficará o clima para preparar minha fazenda. Estudando a atmosfera, posso saber onde choverá ou nevará. Ah, por isso que aquele negócio era muito importante pra ela. Mas como não tem mais o negócio lá, a gente vai ter que fazer o trabalho por ela. A gente vai ter que voar até as nuvens pra ver como é que tá a atmosfera. Pra saber se vai chover ou não, se vai ter neblina, se vai ter chuva, vai fazer calor. A gente vai ter que fazer tudo isso. Vamos na casa da Gotte aqui rapidinho. E por que será que ela tem que vir na casa da Gotte? Será que... Ah, é porque a Gotte, ela é a viking mais velha, não é? Tipo diferentes nuvens, dizem muito sobre o clima. Pouse no telhado da cabana de Gotte, assim terá uma excelente visão do céu. Mas eu já tô aqui, ué. Ah, nossa mano, se bem a casa da Gotte. Olha isso aqui, véi. É em cima das nuvens. Ah, pega, véi. Pronto. Aí, olha que a gente veja as neblinas como é que tão. Meu amigo, eu não sabia que a Gotte vinha em cima das nuvens, não, hein? Vamos lá voltar a falar com a Felga agora. Caramba, que da hora, mano. Mas é bom que dali de cima a gente consegue ter uma visão melhor de tudo das docas de Berk. Não vou mentir não, hein, galera. Saudade de uma expansão nesse jogo. Saudade, cara. As missões free é muito sem graça. Interessante, parecem ser nuvens cirros. Elas flutuam alto no céu e normalmente possuem uma aparência fina e esferrapada porque não são sopradas pelos ventos. Qual é a nuvem cirro? Mano, eu acho que é essa aqui. Não, eu tô muito errado. Não é essa? Não é essa. Ah! Aquelas nuvens, elas são até tranquilas porque quando aparecem aquelas nuvens, mostra que não vai ter nenhuma mudança no clima. Aquela que a gente subiu lá em cima, viu? Que eu ainda errei, cara. Eu sou muito burro, cara. Vamos lá, parece que mesmo com o Batatão quebrando não vai ter nenhum problema porque eu fui voando e olhei como é que tá. Pronto. Tudo bem. Não teve nenhuma mudança no clima e agora a gente vai fazer a última missão dele. Ok, nessa missão parece que o Batatão vai precisar recarregar os fogos dele, né? O que ele taca. As rajadas. E nisso a gente vai pegar tipos de rochas diferentes porque o Batatão gosta de comer rocha. E aonde a gente vai encontrar isso? No mesmo lugar de sempre, na região selvagem. Vamos lá então. Eu preciso encontrar três tipos de rochas diferentes pro Batatão se alimentar. Peguei uma. Aonde tá a outra? Ah, a outra aqui embaixo. Aqui, ó. Vai. Peguei a outra. E tem mais uma aqui, ó. Perto da pesca. Nice. Agora a gente vai pegar a rocha ígneas. Nossa, a rocha ígnea é mó diferentona, cara. É mó dark a cor dela, é mó diferente. Peguei. Nice, garotinho. Tá, tem mais uma por aqui. Achei. Vem aqui, ó. Agora a gente vai ter que pegar rochas sedimentares. Nunca escutei falar delas. Meia, ela é toda vermelhona, cara. Que da hora. Ó, tem mais uma aqui. Peguei. E a outra deve tá aqui em cima, não? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nice. Peguei todas. Agora bora entregar todas as nove rochas que a gente pegou pro Batatão recarregar o poder dele, né? O poder de fogo. Vamos lá falar com ele agora, vai. Toma aí o planeta de peixe e vamos ver se isso vai ser o suficiente pra ajudar. Você nunca para de me surpreender. Você é rocha, sacou? Você é rocha. Porque acabou de pegar rochas. Ai, meu Deus. Que piada horrível. Bom, acabamos com as missões do planeta de peixe e agora sobrou só da Felga e também do Baldão pra gente fazer. Vamos fazer uma do Baldão? Mano, tá acabando todas as missões. Meu Deus, eu não creio que o jogo vai... Mano, vai acabar o jogo. Meu amigo. Enfim, vamos fazer então a missão do Baldão aqui agora. Obrigado por resgatar a rede de pesca dos calderíveis. Eram vários peixes. Acabei de separar os peixes jovens dos adultos. Podemos ficar com os adultos, mas temos que soltar os jovens. Você pode ajudar o planeta de peixe a salvar os peixes jovens? Meu Deus, mano. O texto dele tá muito confuso. Mas parece que essa missão, a gente vai salvar os calderíveis jovens, né? E separar dos outros calderíveis. Onde que tá o perna de peixe, na real? Ele fica aqui em Berk? Eu nunca vi ele na Dockers de Berk. Na real que eu já vi ele lá embaixo, cara. Bem lá embaixo mesmo. Eu acho que tanto se eu descer aqui, eu vou encontrar com ele de cara. Cara, onde que tá o perna de peixe? Ele costuma sempre ficar ali atrás. Ah, ele aqui atrás, aqui, ó. Nossa, ele tava bem na ponte. Tá, vamos clicar nele aqui. A gente vai ter que ajudar a separar os jovens dos outros, no caso. Nossa, essas missões de ficar seguindo, mano, é muito chato, cara. Vamos lá, parece que a gente vai seguir o perna de peixe até onde tá os calderíveis, não? A missão não tem muito segredo, não, cara. A gente só vai ter que ajudar ele a separar os jovens. Os calderíveis jovens, no caso. Nossa, ele tá rápido, bichão, hein? Nossa, finalmente uma missão que tem um... Que tem esses... Essas animaçõezinhos assim. Meu Deus. Quê? Era só peixe? Eu tava achando que era escalderível. Meu amigo. Vamos lá, cadê a botânica? Mano, era peixes, galera. Eu tava achando que era escalderível, mas não, mano. Era só peixe. Pronto, vamos lá. Mas, resumindo, é uma missão que envolve a pesca, tá? Não tem muito segredo, não. Quê? É uma missão que interliga com o composto avançado, cara. Finalmente, será que é uma missão? Bora, tomara que tenha uma expansão aqui. É muito bom vê-lo por aqui. Fica um pouco mais distante da escola, mas tive que voltar à ilha de Mudraga para pegar a corda. Espero que atenda às suas necessidades. Boa, peguei a corda. Quando o Felgal me explicou a situação, sabia que tinha que ajudar o máximo possível. Vi de antemão o efeito que nós víquimas temos sobre o ambiente que vivemos. Quando realizo escavações nessas ruínas, frequentemente encontro provas do que o povo viveu. Cara, finalmente uma missão que a gente voltou aqui, mano, pro posto avançado. Faz tempo que a gente não voltava pra cá, né? Enfim, vamos levar a corda pra Botânica? Podia ter uma expansão com isso? Nossa, mano, eu não vejo a hora de fazer a expansão de novo. Nossa, era tão bom. Eu rushei porque eu deveria ter ido de lento. Eu rushei nas expansões, acabou muito rápido. Vamos trigar a corda pra ela aqui agora. É exatamente disso que eu precisava. Dei-me um segundinho e... Pronto, ela criou a rede de pesca. Agora sim vai resolver o problema, cara, que a gente tava tendo em questão da pesca de Berk. Vamos lá, cadê o Palha? A gente tem que entregar pra ele essa rede de pesca pra resolver o problema aqui de Berk, mano, em questão dos peixes. Ó o Palha aqui, ó. Vamos entregar pra ele. Toma aí, Palha. Pronto, agora sim. Valeu, garoto. Essa rede de pesca está incrível. Aposto que ela cumprirá o seu trabalho e dará aos peixes jovens o tempo necessário para que cresçam e procriem. Bom demais, mano. Completamos. E agora temos aqui mais uma missão pra fazer com o Palha. Mas, bom, isso a gente vai deixar pra fazer em um próximo vídeo porque hoje a gente já conseguiu pegar o nosso dragão, Gwalk, e também já fizemos várias missões. Ai, mano, eu tô com medo porque eu acho que o jogo vai acabar. Mas tudo bem.